Olha aí, mano, ferremoto encalhado na frente de Manaus Meio do Rio Negro, olha o que nós estamos aqui, ó Meio do Rio Negro, aqui ó, pulado Campos, centro Meio do Rio Negro, encalhado, meio de Manaus, em cima das pedras Cheio de passageiros, velho Ah, aqui não corre risco, navegação verde pro fundo, nem a pau